Bora fazer evento sazonal. Playlist do festival. Ah, hoje vai dar o Delora, né? Que o pessoal parece que tem no leilão, né? Eu não quis comprar porque às vezes pode correr risco de tomar uma ban. Olha, vamos ver aqui, gente. Olha, eu sou fã demais desse Aston Martin. Eu lembro que eu chamei ele de Mercedes. Nossa, eu sou fã dessa Mercedes. Vamos ver aqui. Eu vou fazendo... Ah, loja do Fusatom. E aí? Não tá funcionando a loja. Isso aqui, o pessoal tá bravo com isso aqui, mano. Vamos fazer os mais sassos primeiro. Depois a gente vai olhando os outros, né? Isso aqui é uma placa de perigo. Tem carro específico pra fazer aqui. Tem que ser um carro S1, pelo que eu tô vendo. Carros esportivos retros. Beleza. Eu acho que vai fazer de boa esse carro. Ele tá... E essa tonagem aqui é só pra esse evento. Não botei muita coisa nesse carro, velho. Meu Deus. Vai que algum doido pega pra fazer corrida, né? Eita lasqueira. É 360, 300 aí, ó. Freia. Muito bom. Agora, o próximo, a área de drift, né? Área de drift. Tem que ser um carro específico? Carro de drift. Beleza, né? Não tá falando que é fórmula drift. Ai, a gente tem que fazer 100 pontos, né? Esse aqui não é de DLC. Ele é classe S1, né? Que tem que ser classe S1. Tem que fazer 90... É... 90 mil. Esse testamento de simulação aqui no Horizon 5. Ele nem parece que você tá usando. Tá normal, né? Nem diferença tem. Não tem dificuldade nenhuma. Show de bola. Esse carro aqui ali é de grátis, tá? Pode ter no leilão pra quem não tem. Consegui, né? Pelo menos eu consegui. Agora a gente tem uma área aqui de velocidade. A gente tem que passar aqui com a BMW. Tem que ser uma BMW na classe A. E a gente tem que passar com a média ali, ó. A média é de 170 aqui dentro aqui dessa área, tá? Tem que entrar a 170 no mínimo, né? A média tá no 180 ainda. Easy! Easy. Tunagem da BMW tá compartilhada. No modo gráfico, depois pra eu ver... Meu Siri tá chegando sábado. Aí eu quero ver como fica. Eu posso fazer uma comparação depois, que em live você não vai perceber muita diferença não. Tem que gravar e postar. Depois eu faço, porque eu tenho a placa de captura de vídeo e ela consegue capturar. Qual que é o próximo aqui, Zé? É corrida? Ah, as corridas. E o que que eu vou ganhar nessa corrida aqui? Buzina? Vou ganhar uma buzina aqui, cara? Beleza, vamos lá. Vamos fazer isso aqui pra gente ganhar uma buzina de navio a vapor. Cadê a restrição do evento Carros Esportivos Modernos? Vamos entrar aí, pô. Danado não. Solo. São três corridas, tá? Se você fizer entrar em outro evento sem ser dessas três desse carro, você vai cancelar o evento. Compartilha a tonagem do Supra. Eu uso o manual também, pô. Principalmente na redução de marcha. Como é que você usa o câmbio automático? Valeu, obrigado. Mano, nada substitui o ser humano em termos de você querer e tal. O jogo não sabe a hora que eu quero reduzir a marcha. Nunca é que é a mesma coisa. Essa curva aqui mesmo, eu botei uma terceira ali pra ajudar na subida. O jogo não tinha colocado. É, na redução de marcha ele fica perdido. Às vezes você quer... Ele tá bem gradual, mas não tá ruim não. Não tá ruim não. Mas a mesma coisa não é nunca, pô. Não é nunca. Se fosse assim, o pessoal no modo rivais não usava câmbio manual, né? Porque aí, por exemplo, o cara não vai ter tanta coisa pra ele se preocupar, né? Não, isso aí é loucura. Falar que tá a mesma coisa, câmbio manual com automático. Loucura. A troca de marcha ficou legal, né? Eu vi lá que no automático, o giro vai até lá embaixo, né? Não é um giro alto. Ele dá uma esticada boa na aceleração. Agora na redução de marcha... Não ficou legal não. Não, assim, ficou bom. Ficou melhor, né? Pra quem gosta de jogar no automático. Mas não chega ao nível de quem joga com câmbio manual, não. Só um minutinho que agora eu vou responder vocês aí. Só um minuto. Olha essa visão, gente. Que bonito. Que bonito. Tá muito chique. Muito chique esse jogo. Rabbit? Não entendi. Ah, ganhamos aqui o prêmio. Ganhamos o prêmio. A buzina. Vamos ver aqui a próxima corrida. Vamos fazer essa corrida aqui. A gente vai ganhar um Velociterane. Esse evento aqui, a gente vai ter que fazer... A gente vai ter que fazer com o Super Hot Hat Classe A. Bora entrar aqui no evento. Solo. Três corridas, hein? Uma, duas. Só circuito. Vamos que esse carro aqui, a Tunais, tá compartilhada. É o Guariente mesmo. O Guariente. O Guariente. Valeu, MC Prime e o Nando. Obrigado aí. Sejam bem-vindos. Pô, velho. Eu podia ter comprado um Golfão, né? Olha, velho. Eu achei esse Golf lindo, cara. O Golf é massa, né? É carreta, né, pai? Salve, fle... Fleck. Fleck. Um dos melhores para Drift? Um dos melhores para Drift. Ô, louco. Podia colocar o de novo. BMW nova. Cadê? Eu acho que vai vir de DLC, mano. Vai vir de DLC. Certeza. Bora, bora, bora. Eu já fiz todas as corridas. Pra mim é o mais importante. É o mais importante. São as corridas. Depois eu quero fazer as áreas de velocidade. Eu acho que as áreas de velocidade é só pegar o Jaguar lá, né? Doidão. Que dá milhão. Madara. Essa pista é grande, hein? Essa pista aqui me lembra o Forza Horizon 1. No Forza Horizon 1 não tem área de escape, né? É só parede. Ah, é da hora. Esse jogo desde quando lançou, hein? Brasília Turbo. A gente, como o jogo tá no lançamento, a gente não tem certeza dos top carros ainda, não. Games, Thiago. Tamo junto. Eu vou fazer parceria com a loja GameMax e a Global. Nossa, é mesmo. Boa noite, Nando. Eu tô fazendo a estonagem, sim. Agamoto. Agamoto, tamo junto. Ganhamos o Veloster. Tem mais corridas? Tem uma corrida aqui com o Mustangueiro aqui pra gente ganhar o Runiga V2. Acho que eu já ganhei esse carro. Será que eu ganhei o V1 e esse é o V2 agora? Muscle. Tem que ser Muscle, tá? Clássicos do Muscle. E tem que ser classe B. Vamos entrar no evento. Solo. Gente, eu fiz o Buick aqui. A tunagem tá compartilhada. Todas as tunagens estão compartilhadas, hein? Obrigado pelo Prime Blue. Slacker também. Muito obrigado. Nossa, esse carro tá muito bom de reta, né? Tá muito bom de reta. Será que ele tá com reta demais pra classe dele? Tá muito bom de reta. Vou dar a estabilizadora. Vou deixar do jeito que tá. Nossa, olha que bonito, gente. Tá na primavera, né? O sazonal. Nossa, isso aqui é um... Ah, não. Achei que era um circuito. É uma corrida de velocidade. Muito chique. Ô, trem. Obrigado. Obrigado, trem. Ih. Chanel, Chanel. É... Humilde. Humilde. Nossa, mano. Isso aqui é lindo demais, cara. Olha isso aqui, velho. É... Teus, tamo junto, meu querido. Você merece todo sucesso, menino lindo. Ô, louco. Tamo junto. Salvamos. Humilde, né? Vamos ver se nós fazemos golias hoje, né? Eu queria fazer uma golias. Ah, velho. Tô agoniado que o modo online não dá pra gente... O que que é isso? Ixi. Bateu a meta. Meu Deus do céu. Ô, louco. Ih. Vamos lá, vamos lá. Tem que drobrar, né? Tem que drobrar. Mano. Eu vou botar esse jogo uma hora no modo gráfico e no modo FPS. E vou gravar. Olha, obrigado, Ticaracatica. Obrigado, Ticaracatica. Bom dia, minha pindola de borboleta. Como vai o velho da lancha? Velho da lancha. Quem é? Vamos ver aqui o próximo evento é o quê? Rivais mensais com a Mercedes. O café acabou. O carro é... Esse carro é tracão nas quatro? O carro é grudado? Mano, o jogo tá, né? Eu não tenho esse carro ainda, Zé. Ele tem na roleta? O som é de... É um motor de Fórmula 1, cara. Agora, vambora. Boa. É só isso. Vamos ver qual que é o próximo aqui, gente. Gente, vamos fazer esse aqui que é fácil de tirar foto agora. Fotografe qualquer veículo no exterior da Casa Bala. Onde é que é a Casa Bala? Deixa eu botar aqui Casa. Casa Bala. Cadê? Vixe, isso aqui é um castelo? Cinco milhão? Meu Deus. Casa Bala. Meu Deus do céu. Eu que não quero morar num diabo num lugar desse aqui. Casa Bala. Oxi. Vamos tirar uma foto aqui na Casa Bala. Esse aqui é de boa. Vamos ver aqui. Agora, vamos... O foco nosso é pegar o ashto. Isso aqui é modo online. Isso aqui é o quê? Bater em 100 cactos? 100 cactos, cara. Vamos lá. Vamos procurar aqui. Vou buscar um evento, né? Vou colocar aqui cactos. Cactos. Pô, alguém consegue me dar aqui 100 cactos? 500 cactos aqui, ó. 500 cactos. Vamos lá. Vamos lá. 500 cactos. Quero ver se não vai dar. Deu, 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 deu. Deu certo. Tem que ficar quebrando um monte de cactos, né? Esse aqui ganha 25 mil, né? Tem que entrar no Horizon Open. É, a gente só tem que atingir uma velocidade de 226 km por hora no modo online. Vamos lá. Aqui. Eu vou nessa aqui. Eu acho que não precisa correr até o final, não. A gente já atingiu a velocidade aqui no Horizon Open. Traidor. F1 GT. Vou criar um carro bonitão. Pode ser F1 GT. Ah, deixa eu ver aqui. É aqui, né? Eu acho que a gente conseguiu, hein? Ah, conseguiu. Conseguiu. Não precisa nem ir até o final da corrida. Só atingir a velocidade lá e pronto. Esse aqui é o quê? Ganhar duas estrelas na placa de perigo, né? Lá de Muleg. Duas estrelas aqui? Achava que ele ia mostrar, não. Será que por aqui eu consigo? Tem que ser o Corvette C8, hein? Consigo. Aqui eu consigo. Ixi, aqui não é possível que eu não consiga duas estrelas aqui. Ih, vou cair de cara. Deu certo. E eu vou atualizar essa tunagem ainda. Vamos ver o próximo aqui agora, né? A gente conseguiu ali. Uai, tem outra coisa aqui. Encontre o tesouro? Olha, isso aqui é do Horizon 4, né? Ah, tem que encontrar um tesouro aqui? Que top. Vamos ver se nós achamos. Caraca, gente. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Eu não estou vendo nada. Ah. Aquele baú de tesouro se parece com este? Era esse mesmo. Vamos ver o próximo aqui. Meu Deus, Muga. Tem que ter paciência, cara. Pô. Vamos ver aqui o próximo. Vamos fazer o Fusatom? Obtenha pilote. Eu estou tirando... Ah, o Nissan GTR 2017. Vai. Ó, já adquiri ele, hein? Já adquirimos o carro. Nossa, tem que dirigir ele por 22 quilômetros? Vamos lá. Vamos fazer aqui. Aí, na hora que eu terminar o evento... Na hora que bater aqui, aí eu saio da corrida. Eu não vou fazer tudo, não. Ih, rapaz. 27.6 ali. Eu vi. Gente, eu acho que a gente andou e ele não avisou, hein, velho. A gente andou 27 quilômetros e ele não avisou. O que tem que fazer agora? Ganhar 6 estrelas de placas de perigo. 6 estrelas. 3 estrelas é quanto? É 500 metros. Eu fiz 3, né? Essa... Não conseguiu, Juan? Peraí que nós vamos ver aqui. Uh... Eu vou compartilhar ele. Agora... Ah, eu acho que eu consegui 6, né? Deixa eu segurar o freio aqui. Ah, maravilha. Não, não levanta. Ah, isso, garoto. Beleza, eu fiz 6 agora. Ah, agora é o quê? Ganho duas habilidades fantásticas de drift nos eventos de corrida de estrada. Corrida de estrada, né? Vamos procurar uma corrida de estrada. Ah, essa aqui, ó. Aqui tem uma corrida de estrada que ela é... Que ela é meia drift king, né? Deixa eu tirar aqui, velho. Que é tanta venta aqui que você fica doido, né? Aqui, ó. Cadê, velho? A montanha? Aqui, ó. Essa aqui não é possível. Deixa a galera passar. Deixa a galera passar. Foi? Será? Já foi, né? Fizemos aqui, concluiu, né? Ah, vamos entrar aqui no eliminador. Ó, é, não pode abrir o menu enquanto estiver procurando, senão dá desconectado. Eu tenho que terminar em trigésimo, né? Beleza, beleza, beleza. Beleza, fizemos aqui o... Olha, aqui a gente fez tudo, hein, cara? Tem um Forza Link ali também. A gente fez quantos por cento aqui? 42 jogos? Não, vou fazer esse aqui que eu não sei o que que é. Não, vamos fazer esse aqui, ó. Vamos fazer esse aqui pra ver o que que é. Eu sempre esqueço. Ah, é só corrida mesmo, né? Três voltas, três voltas, beleza. Vamos lá. Ah, é corrida... Ah, isso aqui é aquela corrida contra os boots, né? Ah, é porque mudou o nome. Ah, entendi. Não, é só participar disso aqui, né? Meu carro tá estocão. Cadê meu carro? Ali, 544. Eu vou até tornar esse carro aqui pro pessoal fazer esse evento. Eu vou tunar esse carro, mano. Bora, bora ganhar dos boots. Ih, a galerinha ali, hein. Só passou um boot até agora. Me ajuda aí, gente. Eu sozinho não dou conta, não. Ah, os boots tão mamando. Eu vou tunar esse carro aqui pra galera fazer esse evento. Vou tunar ele. É classe C, né? Tem que ser classe C. Esse aqui é um Celica, né? É, pelo menos o pessoal tá ganhando os boots. Nossa, eu reduzi a marcha porque o bichinho tá... Eu jogo no controle. No volante classe X o COD diz que tá muito bom, mas quem é que corre na X, né? Na S2 os carros é tudo RWD e quem joga no volante na S2 RWD não dá, né? Mas o cara pode fazer umas corridinhas aí na classe S2, né? Com a galera, com carros normais. Aí o cara do volante vai ter uma vantagem boa, viu? Tá muito bom. Ah não, nós vamos ganhar fácil desses boots aqui, cara. Bora. Não, o 2012 é melhor. Na minha opinião, acho que é melhor. Tem que tunar ele pra ver. Mas o 2012 eu acho que é melhor. É menos pesado, né? O novo tem muitos recursos de... Tecnologia e conforto. Que deixa o carro mais pesado. A versão dele... Eu não sei porque o Forza não tem a versão Nismo, cara, do... Do GTR, né? Aqui no jogo. Pô, ia ser tão top, velho. Tá na hora da Nissan mudar a cara do GTR, né? Pelo menos dá um... O R34 pro R35 a mudança foi boa e bonita, né? Pô, desde... Até a Porsche, que é o 911, né? Que é... A linha 911 dá uma mudada. Nossa. É bonita a Nismo, velho. Aquele aerofólio grandão. Redução de peso. Carro é nota 10. É, esse evento aqui tem que ganhar pelo menos dos boot, né? Pelo menos dos boot tem que ganhar aqui. O Forza Horizon 5, pra mim, é... Ele tá bem... Ele tá mais arcade do que o 1. Tá muito fácil controlar os carros. Muito fácil. Tração traseira aqui, andando de boa. Tá chovendo pra caramba. Vencemos aqui o evento. Acho que eu vou fazer a tunagem do Celica, né? Classe C. Gente, falta só um bilisquinho. Só um peido pra gente concluir, tá? Isso aqui é 46. Falta fazer um ponto. A gente pode fazer isso aqui, ó. Dirija acima de 402 km por hora. Por 5 segundos com qualquer carro. Ah, tá. 402. Beleza. É, já deu, né? Rimacão. Tranquilidade. Nossa, o bicho é rápido, hein? Olha isso. Olha isso. Conseguimos com o Rimac. De boa. Rimac tem na loja. Agora sim. Fizemos aqui, ó. Vamos pegar o Aston. Muito, muito bom. Concluímos aqui, gente. Pelo menos o que a gente queria fazer, a gente concluiu. Aqui vai dar aquele mini que nunca tancou. Aqui vai dar um gesto, tipo aquele de pistoleiro, né? O resto aqui eu não quero não, velho. O restante é a loja do Fuso Atom. Tá funcionando. Concluímos, concluímos, concluímos. Pronto.